Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir Sei que chamavas todos os que haviam de vir Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Quando pediste aos doze primeiros e te ensinar Sei que pedias a todos os doze evangelizar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Pelo irmão que não amei Pelo irmão que não amei Pelo mal que lhe causei Piedade Pelo bem que eu não fiz Pela paz que eu não quis Piedade Piedade Pelo bem que eu não fiz Piedade Pelo bem que eu não fiz Pela paz que eu não quis Piedade Piedade Pelo amor que sufoquei Pela vida que matei Piedade Pelo amor que sufoquei Pela vida que matei Piedade Pela vida que sufoquei 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 Pela vida que su Glória a Deus, glória ao nosso Criador Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Vós de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador Vós que está junto do Pai, como o nosso intercessor Acolhem nossos pedidos, atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criador Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor Exultaremos de alegria Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor Exultaremos de alegria Ensinai-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai-vos até quando tardareis Tende piedade e compaixão de vossos servos Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor Exultaremos de alegria Saciai-nos de manhã com vosso amor Exultaremos de alegria todo dia Alegrai-nos pelos dias que sofremos Pelos anos que passamos na desgraça Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor Exultaremos de alegria Manifestai a vossa obra a vossos servos E aos seus filhos revelai a vossa glória Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor Exultaremos de alegria Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Muitos grãos de trigo Se tornaram pão Hoje são teu corpo Ceia e comunhão Muitos grãos de trigo Se tornaram pão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Muitos cachos de uva Se tornaram vinho Hoje são teu sangue Força no caminho Muitos cachos de uva Se tornaram vinho Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Toma, Senhor, nossa vida em missão Para mudá-la em missão Muitas são as vidas Feitas em missão Feitas em missão Hoje oferecidas em missão Hoje oferecidas em consagração Muitas são as vidas Vitas vocações Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão A paz, amigo, eu tenho em seu abraço O seu abraço, amigo, tem a paz A paz, amigo, eu tenho em seu abraço O seu abraço, amigo, tem a paz Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Criarei os passos teus e junto a ti, em de seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol invadirá teu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti, que cres em mim E a tua luz verei a luz Vem, eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é um bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira Sim, eternidade é na verdade O amor vivendo sempre em nós Vem, que a terra espera Quem possa e queira realizar Com amor a construção De um mundo novo muito melhor Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Iremos nós e o teu amor vai construir Enfim a luz Que eu tenho esperança e muita fé Porque eu quero ter amor Porque eu quero ter amor bem mais ainda Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda de tua perdida Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda de tua perdida Ave, ave, ó Senhora da perdida Ave Maria, este é meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave Maria, Senhora de Nazaré Puxar a corda da perdida Puxar a corda da perdida é para mim Compromisso de levar-te e te seguir Pelos caminhos desta vida até o fim E só fazer aquilo que Jesus pediu Pelos caminhos desta vida até o fim E só fazer aquilo que Jesus pediu Ave, ave, ó Senhora da perdida Ave Maria, este é meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave Maria, Senhora de Nazaré 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 Obrigado.